Não dá pra dizer não pra Anitta. Eu trabalho com ela aqui no Multishow, faço Anitinha com ela e tudo que ela pede, todo mundo fala assim. Não interessa o que ela peça. Então a gente criou um quadro aqui que chama Diga Não para a Anitta. Pois é, gente. Isso aí foi a ideia do Vitor, porque realmente ele trabalha comigo em várias esferas da minha vida. E sempre que eu chego com uma proposta, não importa o quão maluca a proposta seja, as pessoas não conseguem dizer não pra mim. E eu não sei o que acontece, eu não sei se eu tenho uma cara de demônio, eu não sei o que passa, as pessoas não conseguem dizer ou não. Aí depois que eu venho e todo mundo diz o sim, vão atrás de alguém mais íntimo e falam, conversa com ela aí pra falar que não dá. Eu falo, mas por que não falou para mim? Tem pessoa, não consegue. Ninguém fala não. Inspirado nisso, a gente fez o quadro Diga Não para a Anitta, onde as pessoas vão, a gente vai testar pra ver se as pessoas têm coragem de dizer não pra mim. Vamos lá. Então eu tava pensando no seguinte, quando for o momento de vocês cantarem Anitta, o que você acha de você, compadre, botar um salto meu? A gente tá vendo já um número seu. É quarenta? Aí tipo, eu botar com esse sapato no programa. Tá. Aí a gente tava pensando de todas as vezes que você for cantar as minhas músicas, de você dançar fazendo com um sapato igual ao meu na performance. O que vocês acham? Eu acho que vai ser mais forte, vai ser mais forte, vai ser diferente, é bom que eu aproveito pra ele de velho, em geral. Não, vai sair, vai sair da onde? Do armado, do bloco, do serra. Muito obrigada, então a gente já tá mandando trazer o sapato igual mesmo, então aí você já samba, já dança o funk com o meu sapato, pode ser? E fala uma sapatazinha. Ai gente, muito obrigada, arrancou. Fechou, fechou. Pois é, não foi só com o El-Chan não, né? Não, tem mais. Tem mais, passa aí então, vamos lá. Eu queria falar uma parada com vocês, que vocês sabem que o programa é totalmente zoação, não é, não é, não é, não. Tem que ser na zoação mesmo, porque na qualidade é tudo zoeira. E aí eu tava pensando no seguinte, uma das duas músicas do El-Chan, eu tava pensando do Rod colocar esse look meu, que é um look que eu vou tá, mas aí eu troco de look na hora. É uma saia, maravilhosa. É uma saia, pera. E aí, eu vou desenrolar ela depois, mas ela fica mais ou menos assim, e dança, e faz bem o movimento assim quando dança, sabe? Faz bem o movimento. E eu tô pensando se o Rod não pode, nesse momento que vai fazer El-Chan, ou então uma música minha mais dançante, fazer com essa saia. É, El-Chan é perfeito. É, El-Chan é El-Chan. Porque a sua provavelmente vai ficar legal. Vai ficar foda. É, El-Chan rola, hein? Eu acho que vai ficar muito bom, porque aí você, tipo, você consegue, enquanto eles cantam, você pode ser a, ou a Carla Pérez, ou a Sheila Mello. E aí você dançaria, tipo, a gente focaria bem embaixo, assim, você sabe? Então, de sunga eu acho mais legal. Vocês acham mais legal de sunga ou de como? Eu botaria por cima. Cara, de sunga. Bota aqui a por cima. De sunga. Não, de sunga, mas é aquele jovem mais colado, sabe? É aquele jovem. Ah, é de ali fora. Não, de sunga sem saia, né? Seria sem saia. Não, não, não! Vou sair. Tá doido, menino? Tá no mundo querido. Não, vou sair, cara. Não, eu acho que por cima, você tá com o bodypack pra ter que trocar. É? Por cima é meio uma zoeira, não sei o quê. Gente, tem que trocar uma na suja. Fechado, então? Mas tem que ver porque eu canto duas músicas dele. Se eu for na última, né? Eu canto de saia mesmo. Não, pô, faz todas as três. Todas em saia? Ah, todas. Todas? Todas. Todas, então? Todas, então. Ah tá, pode ver. Só um jantinho. Uh! Gente... Sensacional. Por que raios vocês disseram que sim? Ele tocou de verdade. Por umas coisas dessas e as pessoas... Eu tô falando sério. Olha, depois disso, a gente, durante os programas, a gente vai mostrar outras pegadinhas que eu gravei durante o dia inteiro com as pessoas, com a imprensa, por exemplo, teve coletiva de imprensa, a gente não conseguiu só fazer o vídeo, ficou uma bosta, por isso a gente não vai passar. Mas eu perguntei pros jornalistas se eles topavam cantar aqui. Aí eles falaram, ah, a gente topa. Aí eu perguntei pra maquiadora, falei que faltou minha backing vocal e perguntei se ela podia cantar pra mim. Ela falou, canto. Ela até deu uma palinha, falou, prepara que agora... Aí eu te pergunto por que as pessoas têm essa dificuldade de dizer ou não. A gente vai, durante essa temporada, entender e observar as pessoas dizendo sim pra qualquer coisa. Acho que só de sacanagem, agora a gente tinha que trazer a saia e o salto pra gente fazer. Eu te pergunto, é medo de eu fazer o quê? Eu tenho cara de que eu vou fazer o quê se vocês me disserem ou não, gente? Pelo amor de Deus. Então, durante a temporada, vocês vão ver as pessoas aí penando pra não conseguir dizer um não. Pra mim, que é uma coisa muito louca. É porque você é sangue bom. Você é sangue bom. É sangue bom, tem o negócio de pagar meu salário. Eu acho que é mais essa parte. Vai me dar uma volta depois. Eu acho que é mais o medo de uma demissão. Eu acho que é mais o medo de eu negar um feat. Eu acho que é mais uma coisa desse tipo. Tá bom?